Põe a foto da moça aqui, essa mulher. Essa mulher é uma estudante de boa família, tem 31 anos de idade, ela é universitária. Ela simplesmente é perseguida pela polícia de São Paulo. E esse caso vai gerar uma polêmica muito grande a partir de agora, porque a informação é que ela, pode mostrar a foto dela, não teria respeitado a ordem de parada da polícia militar, o que realmente é muito grave. O que não se pode fazer em hipótese nenhuma. Se você passa numa blitz e a polícia dá ordem para você parar, você como cidadão tem que parar sim. A polícia tem o dever de fiscalizar, isso tem que acontecer e a gente tem que respeitar a autoridade da polícia. Só que o Gisele conta que tinha acabado de sair de casa, ela foi abordada por dois policiais, tem tudo gravado, eu vou mostrar já já. Ela diz que a abordagem já foi com os policiais armados, com arma em punho. Ela diz ter ficado assustada e tenta fugir para tentar chegar até o trabalho da mãe. Nesse exato instante, começa uma perseguição policial. Essa moça está errada porque não parou na blitz? Está! Só que veja o que a polícia faz na sequência, mesmo depois que constata que se trata de uma universitária inocente, uma universitária, uma mulher sozinha, desarmada, que não apresentava perigo nenhum. Veja o que eles fazem. Quer ver? Dá a imagem, por favor. Você vai ver aí sem edição. O carro dela chega, já tinha acontecido a perseguição. Finalmente ela para na frente da clínica da mãe. Veja, tem uma câmera de segurança que gravou absolutamente tudo, foi aqui em Guarulhos, na Grande São Paulo. A polícia começa a cercar o carro e há uma discussão. Eles já percebem naquela altura, sem dúvida nenhuma, de que não se tratava de nenhum bandido. A mulher estava sozinha dentro do carro. Gisele, de 31 anos, estava sozinha dentro do veículo. Repare que daqui a pouco, a mulher que vai sair pela porta do passageiro, vai ser agarrada com uma violência desnecessária. Realmente a polícia, acredito eu, não precisava tomar essa atitude. Mesmo já sabendo que só tem uma mulher sozinha dentro desse carro, você vai ver o que chega de polícia. Você vai ver o que chega de reforço policial em Guarulhos, na Grande São Paulo. Eu volto a repetir, em momento nenhum, em momento nenhum se deve recusar a ordem de parada da polícia numa blitz. Mas você vai tirar as suas conclusões sobre como essa abordagem policial foi levada adiante em Guarulhos. Veja, uma outra viatura chegou, não é nem metade da história. Eu estou botando na íntegra para você ver, tintim por tintim, o que acontece. A mulher continua dentro do carro e a polícia continua chamando mais reforço policial. Tudo numa rua, numa rua residencial de Guarulhos, para você que é de fora de São Paulo, um dos municípios mais importantes do estado. Veja aí, a polícia começa a checar a documentação. Uma pena que a gente não possa ouvir a discussão, mas você vai ver no exato instante em que a moça deixa o carro o que vai acontecer. Eu nunca vi tanta polícia junto. Você não está vendo aí metade de polícia ainda que vai chegar no local. Eu nunca tinha visto uma coisa dessa. Ela estava indo para o trabalho, de repente, ela ficou assustada com a polícia já com arma atirando. É claro que tem muito bandido que se passa por policial aqui em São Paulo para atacar em blitz, mas numa dessas, a mãe sai agora. Veja, essa é a mãe da Gisele, da universitária. Divide a tela com a imagem da Gisele, por favor, um pouco. Mostre um pouquinho para o Brasil quem é essa universitária que fala com exclusividade para o Cidade Alerta daqui a pouco. Aí está, do lado esquerdo, a moça que está dentro do carro. Olha, abre a imagem do circuito de segurança. Olha o que é carro de polícia, olha o que é carro de polícia cercando o veículo onde está essa universitária que, repito, está sem arma. A mãe entra, tenta acalmar os ânimos. A mulher, a universitária que estava ao volante, vai descer já já pela porta do passageiro. E aí que eu pergunto para você, tinha necessidade primeiro de tudo isso de polícia? Tinha necessidade depois de levar adiante essa reedição da mulher dessa maneira? Foram todos para a delegacia. É lógico que não vai dar em nada, a não ser que ela tenha se sentido mesmo lesada e procure a corrigidoria da Polícia Militar do Estado. Veja, ela sai agora pela porta, pela porta do passageiro. Repara, ela não apresenta perigo nenhum. Então, aparentemente, aparentemente, mesmo se ela tiver ofendido os policiais, não se justifica, não se justifica uma atitude como essa. Não se justifica uma atitude como essa. Ela está errada, porque não parou na Blitz. Mas veja se tem necessidade de cercar uma mulher dessa maneira que não apresenta risco para ninguém, gente. Olha isso. Põe no ar a reportagem, por favor. O circuito de segurança mostra quando o carro estaciona. O policial joga a moto no chão e se aproxima. Outro policial também desce da segunda motocicleta. Dentro do veículo está uma mulher de 31 anos, estudante de designer de interiores. Ao lado de fora, quem dá as ordens para que ela desça do carro é um policial militar. O policial está vendo, olha, eles socando o vidro, batendo na porta e mandando descer. Eu falei, se você conseguir abrir a porta, eu desço. Olha a violência. Não era possível abrir a porta por porta da batida. Exatamente, da colisão que a rota teve no meu veículo, no trajeto até chegar à casa de repouso da minha mãe. São pouco mais de seis e meia, fim do dia. Aos poucos a rua foi fechada e fica lotada de policiais. E outras viaturas também se aproximam. A porta do lado do motorista não abre, porque o carro foi batido, segundo Sibeli, em uma perseguição policial. No percurso, assim, o que eu posso dizer, que no percurso o meu desespero era assim, eu estava me sentindo, caramba, o que é que eu sou, o que é que eu fiz, entendeu, para ter essa perseguição toda, esse monte de viatura atrás de mim. Repare agora, ela sai do carro pela porta do passageiro e rapidamente é cercada por policiais. É algemada. Em seguida, ela leva um golpe conhecido como gravata e foi arrastada pelos policiais. As imagens do flagrante foram gravadas desta câmera. O carro da Sibeli estava estacionado exatamente aqui onde eu estou, em frente à casa de repouso da mãe da Sibeli. O que as câmeras de segurança não mostraram, nós vamos contar agora o que teria acontecido. A Sibeli me disse que depois que ela foi arrastada, levada pelos policiais, ela foi colocada na viatura que estava onde agora está esse carro. Na parte de trás da viatura, ela teria então sido colocada como uma criminosa, algemada e daqui essa viatura saiu para a delegacia. De acordo com a Sibeli, o tempo em que ela teria ficado, permanecido dentro da viatura, mesmo depois de chegar na delegacia e ainda algemada, durou cerca de uma hora aproximadamente. A Sibeli tinha acabado de sair da obra da casa nova dela, estava no limite permitido na via, passando exatamente neste trecho onde nós estamos agora, quando ela percebeu que logo atrás havia uma viatura da polícia militar, dando sinais que ela considerou estranhos naquele momento. Aliás, você não imaginava que eram para você aqueles sinais? Não, não imaginava em momento algum, inclusive eles estavam já acenando a arma para mim, né? Já apontando a arma? Já apontando a arma, no volante já estava apontando a arma. Em movimento ainda? Exatamente, em movimento ainda, tanto que eu olhei pelo retrovisor, olhei para um lado, olhei para o outro, falei, não é possível, é para mim isso? Foi exatamente nesse momento que eu falei, não é possível que é para mim. Aí eu tomei essa atitude de passar dois veículos, eu falei, se for para mim, ele vai seguir meu carro, né? E aí, quando eu passei esses dois veículos, eles acenaram para o meu carro, que aí foi quando eu encostei o carro aqui em frente ao bosque. Aí a Sibeli então resolveu que ela iria obedecer, claro, a ordem da polícia de parar o carro, só escolheu um local um pouco mais tranquilo aqui, apropriado, parou o carro, e aí o que você fez de dentro do seu veículo? Bom, de dentro do meu veículo eu não desci, né? Porque nesse exato momento desceu um policial de um lado, outro do outro, já com a arma na mão, acenando para mim, mandando eu descer do meu veículo, apontando a arma para mim. Sibeli conta porque teria decidido desobedecer a ordem do policial de sair do carro. E reforça, pela placa do veículo dela, era possível identificar que não teria nada errado com o carro e nem com ela. Em nenhum momento, na verdade, eles chegaram próximo ao meu veículo e abordaram a minha pessoa, né? A minha pessoa, assim, frente a frente, pediram o meu documento, a documentação do carro, pediram para fazer a vistoria do veículo. Nenhum momento aconteceu. Aqui eles chegaram a pedir para você descer do carro mesmo com uma distância longa? Pediram, pediram. O que estava conduzindo a viatura pediu para eu descer do meu carro, sim. E por que você não desceu? O que passou na tua cabelo? Olha, eu esperei dentro do carro. Eu não desci justamente pela minha vestimenta, igual eu já tinha informado, né? Pelo meu traje. Por eu aguardar ele vir até o veículo e por ele estar armado, né? Eu não sabia qual seria a reação dele ao eu descer do veículo, porque a gente vê tanta coisa hoje. Sibeli resolveu acelerar com a velocidade acima do permitido e houve uma grande perseguição. muitas viaturas atrás de uma única mulher, que teria sido confundida com uma assaltante. No circuito ainda é possível observar a mãe de Sibeli desesperada, tentando entender o que até agora não cabe na cabeça de Maria Aparecida. A filha dela teria sido agredida por policiais de uma forma desmedida. Para ela, uma ação exagerada. Já teve roubo aqui na avenida, né? De cedo, chamaram a polícia, veio uma viatura. Uma viatura. Já tiveram casas aqui na rua roubadas, né? E não vieram essa quantidade de policiais todos. A mãe de Sibeli diz ainda que também teria recebido voz de prisão. Aí eu falei, não façam isso, não machuquem ela, porque ela fez uma cirurgia, entendeu? Aí ele falou, a senhora também está presa. A senhora também sabe, falei, você está louco. E quem que vai cuidar da casa de repouso? Vocês não estão lidando com bandido. Eu falei, eu sou proprietária da casa de repouso, então não tem necessidade de estar fazendo tudo isso. Vocês têm que fazer isso tudo com bandido. A estudante diz que teria sido informada que no momento em que ela passava pelo primeiro endereço de abordagem, teria acontecido uma tentativa de assalto a banco e ela teria sido confundida. E as viaturas passariam então essa informação para as outras no momento em que Sibeli era perseguida. Ainda durante o acompanhamento policial, segundo Sibeli, uma viatura da rota teria batido no carro dela. Eu peguei, acelerei o carro no meio do caminho, antes de chegar, antes de chegar, vim, vim, não vou mentir, eu vim. Vim em alta velocidade sim, porque eu estava sendo perseguida e não é, eles não andam devagar. E aí a perseguição aumentou? A perseguição aumentou, de repente veio uma viatura bem de frente da rota, que foi a viatura que bateu. Ele veio e fez assim, fez um círculo. Aí nessa hora tinha um poste, um poste e o carro dele, que meu carro passava no meio sossegado, entendeu? Aí eu acelerei para passar no meio. Nessa que eu acelerei para passar no meio, ele queria jogar o meu carro contra o poste. Ele bateu no meu carro. No boletim de ocorrência registrado como trafegar em velocidade incompatível, Os policiais disseram que a mulher estaria em fuga, quando tentaram um bloqueio nessa avenida. E ela teria desobedecido mais uma vez e continuado. Essas são as fotos da viatura da rota que bateu no carro de Sibeli. O veículo dela amassou toda a lateral ao lado do motorista. Já sobre as agressões, as marcas dos ferimentos estão na pele. Machucados, provocados pela algema e por violência, segundo ela, sem motivo. Sibeli diz que teria desobedecido a ordem da polícia para descer do carro apenas por um motivo, de acordo com ela, o medo. A irmã de Sibeli é advogada e vê falhas na ação policial. O primeiro erro foi a primeira abordagem, certo? A primeira abordagem que eles deveriam ter se aproximado, ver do que se tratava, o que tinha no veículo, pedir documentação, eles não se aproximaram. Durante essa perseguição, que ela saiu com o carro, veio várias viaturas, eu não condeno a ação policial. O segundo erro foi o seguinte, ela parou o veículo aqui na frente, ela parou novamente, minha mãe se aproximou, que viu pelas câmeras que era minha irmã, se aproximou, falou, é minha filha. Os policiais se aproximaram do carro, eles viram, há uma mulher, está sozinha, não tem mais ninguém dentro do carro. Nesse momento, eles tinham que fazer o seguinte, pedir documentação, pedir para a pessoa sair do veículo, para poder ir até a delegacia. Na delegacia foi feito um termo circunstanciado por excesso de velocidade. A mulher quer entender o porquê de tudo isso e evitar que outras pessoas passem pelo mesmo problema. Eles precisam saber diferenciar uma pessoa, o cidadão comum, o cidadão que não faz as coisas erradas, que é uma pessoa de família e tudo, de uma outra que é assaltante, que é bandido, que tem a postura, né? Eles têm que saber diferenciar. O policial é preparado para isso, inclusive, ou deveria, tem que ser preparado para manter a calma, porque o policial tem treinamento como lidar com a população. A população não tem esse treinamento. Agora, essa mulher pode ter ofendido? Não sei qual que é a versão da polícia sobre o trato ali na hora que já estava acontecendo a abordagem. A gente sabe que ela avançou velocidade, não respeitou a ordem de parada, a gente sabe as infrações que ela cometeu. Agora, não se justifica também, Percival, a atitude, não é? Grosseira ao retirar a mulher daquela maneira, por mais errada que ela estivesse, né? Sem dúvida nenhuma, Bate. Uma sucessão lamentável de equívocos. Primeiro, na abordagem. Como você disse, o comando da Polícia Militar tem normas, a técnica de abordagem. Chegaram os dois policiais de moto lá, um faz a abordagem, e o outro faz a cobertura do policial. Fizeram errado, foram os dois policiais armados lá. Segundo, a mulher não podia descer do carro, porque uma outra aviatura policial bateu exatamente do lado do motorista. travou a porta, ela não poderia descer. Então, outro equívoco. Terceiro, ao prender, deter, fazer detenção da mãe dela, isso é um absurdo grosseiro. Agora, Bate, eu quero deixar claro o seguinte, o comandante de área, aí, Guarulhos, CPAM-8, é o coronel Sartilli, que eu conheço muito bem. Coronel. Antes de ser coronel full, três de amado nome, ele foi tenente coronel, comandante da rota. Ele vai, podem ter certeza, ele vai colocar isso totalmente em pratos limpos. Mas, os policiais militares estão totalmente equivocados. Pois é, mas a gente tem tanto orgulho da nossa polícia militar, afinal de contas, são agentes que trabalham muito mais do que, ganham muito pouco perto do que trabalham. Essa é a realidade. 99,9% são pessoas honestas, são pessoas trabalhadoras, que a gente defende todos os dias aqui. Mas eu acho que até eles devem estar arrependidos sobre essa forma que acabaram agindo com a mulher, por mais errada que ela estivesse naquele momento.